E a votação tá aberta, quem você quer eliminar do BBB 24? Davi, Isabelle ou Marcos? Corra lá no gshow.com Atualização, enquete Fashion Bubbles Quem você quer que seja eliminado do BBB 24, oitavo paredão? Os emparedados, Davi, Isabelle ou Marcos? Atualização, 17h36, segunda-feira, 12 de fevereiro A enquete conta com 56.302 votos E os resultados parciais? O primeiro, e sendo eliminado até o presente momento, Marcos Vinícius, 74,61% Segundo, e se livrando da eliminação, Davi Brito, 16,34% Terceira, e também se livrando da eliminação Isabelle Nogueira, 9,05% E aí Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.